Olá pessoal do Moldespete.com Então aqui vamos começar imprimindo o biquíni, tá? Biquíni tamanho 1 Vai imprimir Tamanho, tamanho real sempre, tá gente? Tamanho real saiu pra fora Então você tem que ir em poster O poster vai dar duas folhas, ó Duas folhas do biquíni tamanho 1 Você manda imprimir e depois você cola essas duas folhas a 4, ok? Então tá aqui o biquíni tamanho 1 Tamanho 2 Vamos imprimir o biquíni tamanho 2 Sempre observa no tamanho aqui Tamanho real, nunca vai pra reduzir Sempre vai tamanho real Ficou pra fora aqui, ó Ficou pra fora aqui Você tem que ir em poster, tá? Duas folhas aqui também, ó Então como eu disse Tamanho 1 deu duas folhas Tamanho 2 deu duas folhas também Tá? O teu molde vai dar duas folhas cada Folha aqui Vai dar, ó Duas folhas aqui E duas folhas aqui Isso só os moldes, tá? Se você quer imprimir só os moldes Não quer aquela descrição, né? Você não quer essa parte aqui Você não quer essa parte aqui Nem a última folha Você quer só os moldes O teu molde tá na folha 2 E tá na folha 3 Aí você vem aqui em página Tamanho, ó Folha 2 Barra folha 3 Aí você vai imprimir só os moldes Vai dar duas folhas aqui E duas folhas aqui Então tamanho 1, tamanho 2 Vai dar quatro folhas só dos moldes, tá? Vai dar quatro folhas só dos moldes Cada molde vai dividir em duas folhas Tá bom? Tamanho 3 Vai imprimir Olha, também vai dar as duas folhas Você vai em tamanho, tamanho, pôster aqui Porque ele vai ficar pra fora, tá? Também vai dar as duas folhas cada molde Aquele mesmo esquema Se você quer só os moldes Eles estão na folha 2 e na folha 3 Aqui no biquíni, tá? Então vai dar duas folhas cada molde Um molde todo, quatro folhas Ok, gente? Esse é o nosso tamanho 3 Tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3 Vai dar duas folhas cada molde Duas folhas por molde Tamanho 4 agora Vai imprimir Ó, tamanho 4 já vai dar três folhas Você vai sempre em tamanho, né? Tamanho real Nunca vai reduzir tamanho Você vai em tamanho real Tamanho real ficou pra fora aqui, ó Ficou tudo pra fora aqui, ó Pode ver, ficou pra fora aqui Você tem que ir em pôster, tá? Então, tamanho 4 vai dar três folhas, ó Pra fazer esse molde aqui Vai imprimir uma, duas, três Aí você vai imprimir o outro molde Vai dar uma, duas, três Vai dar seis folhas ao todo Pra tu tá fazendo o tamanho 4 Pra você fazer o tamanho 4 Vai dar seis folhas ao todo Você tem que vir aqui Você não quer a página 1 Nem a última página Que é a página 5 Você vai colocar O que você quer A página 2 Barra Página 3 Que é as páginas que estão os moldes Isso vai economizar em folhas, tá? Aí você só vai imprimir os moldes Tá? Que vai dar seis folhas ao todo Vai dar três folhas, né? Nesse molde aqui E três folhas nesse molde aqui Ok, gente? Tem molde como um, dois e três Vai dar duas folhas cada molde Vai dar o todo quatro folhas cada um Cada molde Se você quer só os moldes Vai dar quatro folhas Isso no um, dois e três E o quatro já vai dar seis folhas O cinco Tentar diminuir aqui, né? O tempo pra mim Tá mandando pelo WhatsApp aqui Porque o WhatsApp não comporta Vídeo muito longo Aí você vai imprimir os cinco Ó, o cinco já vai dar quatro folhas, tá? Você vai tamanho Tamanho real Ficou pra fora Você tem que ir em pôster, tá? Ficou pra fora Você vai em pôster Aqui vai dar quatro folhas Oito folhas ao todo Então você quer só as páginas Dois e três Você vem aqui e coloca Página dois e três Dois traço três Vai dar só os moldes Você vai economizar a folha com isso, tá? Então vai dar oito folhas Mesma coisa com o seis, tá? Ó, você vai imprimir Você vai, vem em tamanho Tamanho real Tamanho real Tamanho real Vai ficar pra fora Olha só Se você imprimir a quatro Vai imprimir só esse pedacinho Que tá aqui no meio Então você tem que vir em pôster Em pôster Ele vai dividir em quatro folhas Como fez com o tamanho cinco Aí você quer só os moldes Dois e três Dois e três Você vai imprimir só os moldes Aqui você vai economizar as folhas Porque você não quer a introdução E nem a folha final Então vai dar oito folhas também Como deu no cinco Ok? Então o biquíni é isso, tá? Um, dois e três Vai dar quatro folhas Que é duas folhas cada molde Tá? Quatro vai dar seis folhas Que é três folhas cada molde Cinco e seis vai dar oito folhas Que é quatro folhas cada molde Isso imprimindo só os moldes Ok? Esse é o nosso biquíni Ok, pessoal? Tchau!